Olá pessoal mais uma uma vídeo aula aqui é eu levantei aqui uma casa para dar uma só um exemplo é o seguinte está numa casa está falando aqui cheio de linhas o correto a gente vai fazer isso aqui né usar a borracha para pagar o que a gente não quer mais aqui das linhas né depois que levantou aqui essa parte é aqui do no sketch up né então a gente pode passar a linha mas vai acontecer tá se apagar alguma coisa vai acontecer isso aqui ó o que será tem coisa errada que muita gente em vez de consertar o erro que tem aqui tá vai fazer o seguinte a vim com o botão direito aqui em cima e vai ocultar olha só já vi muito isso aqui o pessoal vindo e ocultando aqui ó não consegui tá cada vez que eu apago a face desaparece então vou ocultar então se quando acontece algo assim geralmente quando a gente não importa é alguma coisa do autocad é lá no próprio autocad a gente pode ter colocado alguma alguma linha que ficou torta e quando trouxe para o sketch up ele ele notou essa linha torta e ele não vai fechar tá o que você tem que fazer muitas vezes é todas as vezes né é você poder arrumar tá eu peguei um trabalho que tinha um de um é de um arquiteto que tinha coisa falhando assim ó sabe eu levantei a casa e ficou umas falhas assim tá o que a gente tem que fazer é arrumar não adianta pegar e colocar alguma coisa aqui ou simplesmente ocultar quanto oculto uma face tá tu não tá excluindo tá ocultando isso vai dar te dar problema mais tarde tá é outra coisa bacana que você tem que saber além de arrumar se aparecer algum erro tem que arrumar tá é mesmo que tenha começado de uma paixão tem que dar vários contra o z tem problema o negócio é que tem que ser tem que ser certinho né quanto vai subir uma casa tá é vai ficar roxo de aula na época dela no técnico de sketch up e eu pedi o pessoal né explicando que que não podia deixar essa coisa roxa aqui cada vez que acontece isso roxo a gente aperta contra o ó e ele desenver ele vai inverter que a face tá tá certo tá então ó se eu puxei tá roxo aperta contra o a porque não pode deixar assim se eu pegar um balde de tinta e pintar em cima fica da mesma cor e tem de vermelho ó ficou vermelho meu essa face invertida só que se for renderizar isso aqui tá lá no teu render não vai aparecer vermelho para esse roxo tá pode botar uma pedra palito uma textura diferente e vai sempre aparecer roxo tá então é é importante a gente trabalhar com essa parte aqui tanto a parte de ocultação quanto a parte aqui de da gente desvirar a face então é super fácil né botão direito inverter fácil tá a não mas é que eu fiz toda a casa só uma parede ficou invertida tem problema tem que fazer isso né tem que ir lá pegar naquela parte a face que ficou invertida botão direito e desvirar inverter fácil a gente vai trabalhar sempre na face correta na face invertida aqui tá é são pequenas coisas que a gente vê a gente deixa passar na hora de tá levantando a vou lembrar depois vou voltar aqui vou fazer na hora de renderizar aquela parte aparece aí tem que arrumar de novo lá no sketch up tá é complicado então é atenção no no hora de levantar as paredes se tiver uma face que vai tá levantando já pode prever é vai levantar e vai ficar roxa né ó aperta control tá aí desvira não precisa ficar um tempo todo indo lá desvirar a face tá então esse que é um é um erro que a gente vê pessoal vai em grupos e pergunta porque que deu problema naquela parede ou por tais situações ou não apareceu a imagem tem várias coisas e é porque a face está invertida ok então cuidado aqui com a face com essas fases invertidas então essa parte que eu vou encerrar a gente vai trabalhar depois com outra parte que outros erros do do sketch up se fosse fazer um teste de render aqui tá isso aqui tá vermelho que vai ficar roxo tá fazem um teste que você tem renderizador em vocês podem testar para ver se realmente aparecer esse vermelho ou outra coisa que você se colocar aí tá bom então fica aí e vai para a próxima videoaula